A CIDADE NO BRASIL Parece que esfriou. Boa noite, meu velho. Boa noite, seu moço. O senhor mora aqui? Moro, sim, senhor. Eu estou de passagem. Será que o senhor teria uma redinha mó de passar a noite? Moço, eu aconselho que não. Não pense que é má vontade, não. Mas é melhor o senhor ir passar a noite bem longe. E por causa de quê? Essa casa tem encosto, meu filho. E eu lá tenho medo de nada? Pronto, agora que eu quero mesmo. Só se incomode ser só por essa noite. Se é assim, se você quer entrar, que entre. Vamos tomar uma cana? Olha a cachaça que o amigo ofereceu. Está aqui. Só tem uma caneca, meu filho. Engraçado. Eu também tenho essa mesma mania de beber desse jeitinho. Desse mesmo lado. Fica quieto, seu tio-oso. Não está vendo que a gente está proseando aqui? Que eu tenho visita. Oxê. Que brincadeira é essa? Não liga não. Eu vou te contar a história. Toma. Uma noite eu tive um sonho com uma linda mulher. Alva com uma nuvem. Era a princesa Isabel. No sonho ela dizia que tinha uma coisa para mim. Um pote cheio de patacões de ouro que estava enterrado na beira de um rio. Como era mimosa a princesa Isabel. Eita sonho bom da gota serena. Pois é, meu filho. Foi só eu acordar por morte de ir no lugar que ela falou. Já furtei tudo. Deixei um buraco só. E nada. Um beijo de besteira, seu fela. Não está vendo que está atrapanhando a conversa? Pois, continue. Ah, meu filho. Como não sabia o que fazer. Apelei para o cão miúdo. Chamei uma coisa ruim. E acertei e reparti o pote com ele. Caso ele me dissesse onde era o lugar. E o chifrudo? Fez um trato mais ele? Na hora. Ficou mais feliz do que pinto na merda. Ah, gente. Então me explica. Se ele sabia onde é que estava, não pegou para ele antes. Por quê? Porque era meu. Dado pela princesa Isabel. E o senhor achou. Não coisa nenhuma. Posso cair? Caia, nojento. Ai, que eu caio. Deixe ser fresco, cachorro da mulher. Homem, não provoque. Deixe o cão miúdo em paz. Caia logo toda uma vez, filha da puta. Não, não, não. Colocou? Assim. Tá feliz de me ver? Eu estava, era com saudade. Mas chegou a hora da gente se acertar. Cadê minha parte, rebeiçudo? Vá direto, satanás. Faça esse café dentro aqui. Nesse lugar não tem nada pra você, não. Deixe comigo, homem. Eu vou dar um jeito nesse chifrudo. Oxe, fique na sua, caboclo. Meu negócio não é com tu. Que pelo visto não tem no cu que piquitou. Meu trato é com esse preto sem vergonha. Agora é comigo também. Tem cabimento? Um sujeito desse tamanho maltratar um homem nessa idade? Sou pequeno, mas não sou pedaço. E safadeza não tem idade. Esse véio tá querendo me engabelar. Maldade com o velho nem vai fazer de minha frente, não. E se insistir, se prepare pra apanhar seu filho de quem honra e fuça. Deixe de dinheiro. 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 Se inscreva no canal. O diabo é que quer negócio, mas eu. Ninguém pode ficar sabendo nadinha, viu? Homem, não é melhor jogar isso no rio. De jeito nenhum, minha princesa é meu. Foi o preto velho que me deu. E o rabudo já me perdeu de vista fazia tempo. O que foi, minha santinha? Ai, que dor de nada. Eu vou pegar uma garapa por si. Não, não, não. Garapa não carece, não. Vá ao cabaré e peça pra Leonor um chá de folha de quixabera e uma reza milagrosa do padre Insisto que eu escrevi numa folhinha de papel. Eu vou num pé e volto no ouvido. Fique quietinho, não se aveste, não. Não, cara da puta. Não, cara da puta. Não acredita. Não, cara da puta. Não acredita. Abre! 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 Não chora! Que princesa! Quem fez essa miséria com você? Que foi o cão miúdo? Ele veio atrás do patacão. Que cachorro da mulher é isso? Eu juro que eu vou pegar aquele ferro da puta. Olhe. Não deixe ele levar, não. Eu vou ele lavar no açude, velho. Muito frio, meu. O dia reza. O dia reza. Você vai ficar burra. Eu vou cuidar da senhora. Não vai dar tempo, não. Não, não diga isso, não. Mãe, a gente vai para a terra de São Saruê. A gente vai beber o leite daquele dia. Pelas lágrimas divinas, livrai-me dos invejosos, do mundo criminoso e dos laços de satanás, para botá-los para trás. Não funciona muito com São Saruê, não é? Ai, meu caboclo, eu queria tanto, mas tu. Mas o pai... E nosso filho vai nascer lá. Mas, Mara... Eu acho que Deus não quer que eu tenha as coisas. Me segura. Me segura, caboclo. Me segura. Meu Deus! Não leve a Santia, não! letzte. Oh, alma! Oh, alma! Porque tá esperando por uma insalência, prima? Dorme em paz, minha Santinha. Mais tarde eu vou me encontrar com você Agora eu tenho a conta para acertar Agora é comigo Cão miúdo e safado Covarde, filha da puta Apareça, seu sacana Apareça, seu nojento Apareça Tá na hora de tu voltar para onde tu veio Infeliz das costas rocas Pra quem é conto, tu tá até muito valente Antes eu não tinha nem raiva Era só porque eu não gostava de injustiça E tu que ia esculhambar com preto velho Mas agora um ódio se apegou em mim E eu vou te mandar para o inferno Bicho fedorento Tu ficou com uma coisa minha Mas eu fui lá e comi o que é teu Mas vou dizer uma coisa Eu admiro um cavalo lento que nem tu Olha Faço um acordo A gente acaba com essa briga agora E tu me devolve meu patacão E tu me devolve meu patacão Me dá o que é meu e fica com tua vida Minha vida já se foi com Jennifer E o que é teu tá nas profundas do inferno E tu vai voltar para lá Desde que seja bolado mais eu Que pariu A caixa de um cara pergoso Era só fazer um acordo Por que? E você me deu um acordo Não é isso que estava escrito, não. Toma um gole de cama. Vida isso aqui. Acabou-se. E isso nunca se salva, Joel. É. Esse mundo é mesmo esculhambado. Não tem começo, não tem fim. Cheio de maldade. Não tem reto. É tudo torto. Pelo menos é divertido. É. Isso não é mentira, não. Ô, meu velho. Eu não sei nem como lhe agradecer. Mas não me leve a mal, não. Eu estou indo embora, não sabe? Onde tu vai, Joel? Eu vou cair no oco do mundo. Essa é a minha cena. Não posso querer rede, não. Só se fosse mais Jennifer. Minha menina dos olhos de passarinho. É, agora eu vou beber toda a cachaça que eu encontro, hein. E vou chanfrar com toda a queiga que me quiser. Até chegar em São Saluê.